Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente já começa esse bloco aqui do nosso agora falando sobre política, vamos dar início a mais uma entrevista nesse segundo turno que Manaus está vivendo aí para as eleições para prefeito desse novo período da cidade, você que está aí acompanhando a gente vai falar agora de política, eleições 2016. A gente recebe agora aqui nos nossos estúdios o candidato à reeleição, o Arthur Neto, que já está aqui, já conversamos um pouquinho sobre os temas que serão abordados, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vai acompanhar agora 20 minutos de entrevista, né candidato, tudo bem? Como é que vai? Como é que estão? Como é que está o trabalho nesse segundo turno? Está bem, está bem, eu me divido entre o trabalho, o expediente rígido na prefeitura, porque eu tenho que governar a cidade e quando me sobra tempo, já mais para o fim do dia e entrando pela noite, aí eu faço campanha, eu faço reuniões, eu abro uma exceção para um programa como esse, que tem uma enorme capilaridade, enorme inserção na casa das pessoas. E eu cumprimento por sinal essas pessoas que me ouvem, que me acompanharam durante 4 anos e sabem as dificuldades que se enfrentam e sabem também que muito foi feito e eu humildemente reconheço que falta muito, mas houve uma crise terrível, a mais grave crise da história econômica brasileira e eu consegui fazer Manaus ficar de pé. E a gente... Houve um serviço em tantos lugares. Então, um grande abraço e vamos conversar bem hoje. São 20 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vou pedir para o Cris aí, para o Gesiel, que está na operação de áudio hoje, né? Esse sinal você vai ouvir a cada 5 minutos. Nós vamos ficar com 20 minutos conversando sobre os mais variados temas, temas que foram pré-definidos aqui pela nossa produção e a gente vai colocar isso agora para o candidato à reeleição, Arthur Neto. E quando faltar um minutinho para acabar os 20 minutos, vai encerrar os 20 minutos, aí a gente vai conversar um pouquinho aqui para poder zerar o cronômetro e começar a contar de novo um minuto. Depois dos 20 que nós conversarmos, a gente vai falar mais um minuto e o senhor vai falar direto com os seus eleitores, tá bom? Vou pedir para o Cris colocar aí na tela o nosso cronômetro, ok? O cronômetro está aí. E a partir de agora a gente começa a falar sobre os assuntos inerentes aí à nossa capital, sobre os assuntos, os problemas que Manaus ainda precisa vencer com o candidato à reeleição, Arthur Neto. Roda o cronômetro. Primeiro assunto que eu queria colocar aqui em discussão para conversar com o senhor é a revitalização do centro. A gente sabe que Eduardo Ribeiro já foi entregue, ainda falta um trecho. Como é que o senhor vai trabalhar essa revitalização se o senhor ganhar as eleições no último domingo aí do mês de outubro? Muito bem, bem antes do Natal já estará pronta completamente até lá à beira do rio a Eduardo Ribeiro. E nós estamos fazendo a Henrique Martins. A revitalização do centro não está custando um centavo de real para a prefeitura nesse campo dessas construções, que são medidas compensatórias pagas por empresas ao Implurbe. O Implurbe coloca o dinheiro na nossa mão, então é uma forma criativa que vem da experiência de se poder trabalhar numa crise terrível, poupando o dinheirinho da prefeitura, aquele que sobra para investimento, poupando para a infraestrutura, para a saúde, para a educação. Nós colocamos LED em todas as ruas. Só um beco lá em frente ao Misneve que não tem LED ainda. Como estamos espalhando LED pela cidade inteira, estamos dentro dos bairros, dentro da casa das pessoas, colocando LED na parte de fora. E eu lhe digo uma coisa, nós esperávamos dinheiro do governo federal para a Matriz Relógio, uma coisa só, praças Terreiro Aranha e Adalberto Vale, pavilhão Universal e esperávamos dinheiro para o Cabaré Chinelo e para tanta coisa. No governo passado não tive êxito. Tapumei, que eu não gosto de ficar com o Tapu muito tempo, que sou uma pessoa de fazer as coisas com rapidez. Tapumei e depois disso eu percebi que o dinheiro não vinha. Aí foi a época que entrou o presidente Temer e eu fiz um acordo com ele. O que a gente gastar, ele reembolsa. Então é uma garantia. Mas nem vai precisar reembolsar, porque nós temos dinheiro de nova medida compensatória, paga por empresa e não por nós, para fazermos a Matriz, o Relógio, as duas praças do Alberto Vale e Terreiro Aranha, o pavilhão Universal. Se não me engano são cinco. E ficam faltando outras tantas, será uma etapa. Isso já vai dar um grande embelezamento no centro. No mais, investimos mais de 100 milhões de reais nos camelôs, para que eles saíssem das ruas, do calor que leva, do sol que leva ao câncer de pele, do furto de mercadorias, para que eles pudessem ter endereço, endereço digno que eles têm hoje. São duas galerias, uma delas em expansão, a dos remédios. Shopping do T4, que vai funcionar plenamente neste mês. Ali foram talvez 40 milhões de reais. E tem bolsa de estudo, e cesta básica, estudaram empreendedorismo. Oficializou, né? Eles eram profissionais autônomos, sem pessoa jurídica. E agora, você que está acompanhando aí o programa, sabe que muitos desses camelôs aí viraram empresa, né? Pessoa jurídica. E Márcia... E como é que vai ser aí esse trabalho? Pois é, Márcia, veja só. Eles sofrem agora. Primeiro, eles são muito ansiosos do patrimônio que eles conseguiram. Segundo, eles sofrem os efeitos de um comércio em recessão. Isso faz mal a bemol, faz mal a crise. É isso que eu ia conversar com o senhor, né? Como é que seria esse apoio da prefeitura para quem foi para a galeria? Que eles reclamam que não tem a mesma visibilidade, que as pessoas não estão indo até as galerias. Eu vou lhe contar certos erros. E é bom a gente ter experiência, certos erros que a gente comete. Na galeria do Espírito Santo, nós colocamos uns elevadores bonitos, escada rolando e tudo. Mas na frente, o que é que eles querem? Que a gente transplante o elevador para trás, para que a loja seja visitada completamente por pessoas que vão atrás do elevador. Então, são pequenas coisas que a gente aprende nas reuniões diárias com eles. Eu converso com eles, não é porque tem eleição. Eu dialogo com eles desde o momento que eu disse a eles, esse projeto é com vocês. Se vocês não quiserem o projeto, vocês digam. Eles disseram que querem o projeto. E eles sabem que tem dificuldade para bemol, tem dificuldade para os grandes. Então, teria dificuldade para os pequenos empresários e para os microempresários. Eles não pagam um centavo de taxa nem imposto municipal. E eu sinto que eles são ansiosos de conquistar o espaço. A gente precisa agora resolver a vida dos cerca de 500 que estão lá. E não é deixando no centro, com um quiosque. Podemos até fazer um outro shopping pelo centro ou em qualquer outro bairro que seja atrativo para eles. O do T4 vai ser um êxito, vai revitalizar. E vai induzir ao bom comércio ali na zona leste, com ramificações para a zona norte. Mas a solução não é deixar no centro, nem é o que eles querem na verdade. Eles querem o lugar para trabalhar, querem o endereço digno, querem ficar longe do furto, longe dos agiotas. Querem ficar longe das ameaças todas. Não querem mais pagar para alguém tomar conta do negócio deles. Eles querem ter o que eles têm hoje. Shoppings onde eles possam vender bastante. Nós estamos fazendo tudo o que é possível. Agora, tem uma crise terrível e essa crise terrível, ela pega todo mundo. Sentida por todo mundo, né? A prefeitura perdeu de 650, entre 600 e 700 milhões de reais, vamos ver, de dezembro, de arrecadação em dois anos. Não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Um dos outros assuntos que a gente vai discutir agora aqui com o candidato à reeleição, Arthur Neto, é com relação à revitalização dos igarapés. Manaus tem uma característica muito marcante, que é uma característica de ser entrecortada por igarapés. E um desses igarapés que eu gostaria, uma dessas áreas que eu gostaria que o senhor mencionasse, se está dentro das suas propostas de governo, é a questão do Tarumã, que já foi balneário e hoje não pode ser mais frequentado devido à poluição. Olha só, eu tenho a honra de dizer, e a experiência é boa por isso, no governo passado, eu fiz jorrar água pura na cachoeira alta do Tarumã, onde meu pai e minha mãe me levavam para pegar aquela água gelada, refrescante, enfim. Nós conseguimos transferir as pedreiras de lugar, as pedreiras, elas poluíam, tiramos as pedreiras do lugar e elas foram ganhar vida. Talvez na BR-174 foram ganhar vida. E nós devolvemos água limpa dali. Eu saí do governo, veio de novo aquele descaso e com esse descaso o Tarumã ficou com aquele filete de água, enfim, tem invasão por trás, tem tudo isso. Mas eu fui a presidente Dilma, eu tenho um projeto prontinho que está nas mãos agora do presidente Temer. Ela prometeu que ia liberar, acabou não liberando. 80 milhões de reais para nós fazermos ali um senhor parque, um parque muito bonito, que valorize aquela cachoeira alta. A cachoeira baixa, aquela ali já perde quem vai para a vivenda verde, aquela ali eu gostava de nadar contra a correnteza. Era um exercício tanto, era uma coisa gostosa, aquela água gelada, aquela água boa. Então nós temos esse projeto que está prontinho. Foi elaborado quando a secretária Kátia, que está na educação hoje, quando ela era do meio ambiente. A presidente Dilma disse, vou liberar, não liberou. O que eu quero fazer, Márcio, é a separação entre o que eu posso fazer com o dinheiro da prefeitura, fazer as nossas despesas caberem no orçamento, que este ano terá 200 milhões de reais a menos do que no ano de 16. Então vejam que 17 e 18 não serão anos fáceis, serão anos de crise terrível. Isso exige maturidade, comando firme e conhecimento daquilo que está de fato acontecendo. Prioridade, né? Conhecimento de contas públicas. É preciso isso. Se não souber, começa a prometer, 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 prometer e depois de três meses não pode andar na rua. Eu, depois de quase quatro anos, eu ando nas ruas de cabeça erguida, estou pronto para ser julgado com o projeto de governo que fiz, dizendo aquilo que não fiz, trabalhando aquilo que foi feito em parte, muita coisa que não disse que ia fazer e que fiz, e ao mesmo tempo a semeadura que vai se desdobrar numa grande colheita ao lado desse grande vice-prefeito, que será esse bom deputado, essa boa pessoa, boa figura humana, que é o deputado Marcos Rota, meu vice-prefeito. Vamos falar de transporte coletivo. Quando o terminal da Cachoeirinha foi inaugurado, ele foi inaugurado com algumas modificações, e o pessoal que estava aí acompanhando, e principalmente precisa e usa o transporte coletivo, fez algumas críticas e aí foi reformulado e foi modificado. Eu lhe pergunto, essa integração, ela vai ser mantida? Claro, e vai ser ampliada, inclusive nos terminais novos que pretendemos fazer, se Deus nos proteger, achar que o merecimento é nosso, e evidentemente isso sendo confirmado pelo povo eleitor de Manaus. Agora veja, o terminal 2 é o mais bonito do norte. Ele tem Wi-Fi, ele tem bancos confortáveis, ele tem paisagismo, ele tem uma arquitetura que de fato é encantadora. O que não me foi dito é que ele quebraria a integração. Eu tive que trocar, lamentei muito, mas troquei a direção da SMTU, foi um ruído que durou assim uns poucos dias, já está plenamente refeito isso, já estão todos os ônibus, todas as linhas passando por lá, e agora podem se deleitar, esperar o ônibus com calma, porque tem Wi-Fi, tem beleza, tem tranquilidade, enfim. A integração não só será mantida, como ela será ampliada, a partir dos sete outros terminais de integração que terei que fazer, e das quatro estações intermediárias que terei que fazer, aí não com o dinheiro da prefeitura, aí com dinheiro federal, ou de parceria pública ou privada, ou dinheiro de empréstimo internacional, porque a prefeitura não tem dinheiro para fazer sozinha o BRT. Tudo que a gente faz hoje é preparação para o BRT, que seria a transposição desse sistema arcaico que está aí, de ônibus, para um sistema melhor, com ônibus articulados e biarticulados, mas não é só a faixa segregada, essa é um quebra galho para a gente tentar beneficiar o transporte coletivo. O BRT exige desapropriações para ter mais espaço, ele exige esses sete terminais de integração, ele exige quatro estações intermediárias, ele exige obras de arte como viadutos, são vários, passagens de nível, então com dinheiro da prefeitura, não, quem falar que vai fazer isso com dinheiro da prefeitura, não está falando da verdade, ou porque não sabe, ou porque não tem boa-fé. E se não sabe e não tem boa-fé ao mesmo tempo, aí o Deus nos acuda, me dá mais vontade de lutar para nós protegermos a cidade de Manaus e não deixarmos que ela saia dos trilhos da experiência, da mão firme, do acompanhamento da vida das pessoas e do trabalho. O senhor vai, você que está acompanhando o programa da comunidade, estamos conversando hoje com o candidato à reeleição, Arthur Neto, e para ele colocar aí esse segundo turno, endossar o que foi dito no primeiro turno, e quais são os projetos que foram modificados com esse bate, com essa conversa que tem com as pessoas que estão em casa, e principalmente nas ruas também. O senhor, essa é a minha próxima pergunta, o senhor vai cobrar mais as empresas de transporte coletivo, principalmente que a gente vê muita gente reclamando com relação à estrutura dos carros, muitos carros ainda transitando, muito velhos, o senhor vai ter esse compromisso de cobrar esses transportes? Olha... Essa melhora, essa melhora do transporte? Claro que sim. Eles, nesse momento, vivem uma crise também. Eu não permiti o aumento da tarifa, não permiti, por uma razão bem simples, Márcia. Porque eu não desconheço a crise dos empresários. Eu reconheço, por outro lado, a crise dos desempregados, que estavam pegando o seu FGTS, e pegam o seu FGTS para procurar emprego, ou para fazer um bico. Então, entre essas pessoas e os empresários, eu optei clara e duramente por essas pessoas. Então, normalizando essa situação toda, e eles precisam buscar recursos, muitos deles estão encalacrados por dívidas contraídas. No governo anterior ao meu, que propôs uma tolice enorme, foi obrigar os empresários a fazerem empréstimo em dólar, e sem fazer o hedge, sem fazer a proteção, ou seja, o dólar era 2,10 ou 2,20 na época, chegou a um pipoco de 4, e foi subindo a prestação. Então, eles simplesmente não podem pagar em função disso. Pois é, nós temos que ter ônibus com portas à direita e à esquerda, é preciso um cronograma para se fazer o investimento na renovação dessa frota, e tudo isso procurando a tarifa mais baixa possível, que remunere o sistema e que não seja, ao mesmo tempo, escorchante. Eu tenho a tarifa congelada há quase três anos, 2014, 2015, 2016, e mais. Mantemos hoje, e o governo do estado falhou comigo, porque 15 centavos deveriam ser partilhados, 7 centavos e meio por mim, e 7 centavos e meio pelo governador por mês, isso dá 2 milhões e pouco para cada um, é uma coisa parecida, 3 milhões, isso paga. Estou pagando sozinho, o governo do estado não paga, então estou pagando sozinho para poder manter uma tarifa de 3 para o bolso das pessoas, de 1,5 para o estudante, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, Márcia, garantir que a gente pague os 15 centavos pelo povo. O povo só paga 3, eu pago 15 centavos pelo povo, para poder manter uma tarifa social, uma tarifa que atenda as pessoas, embora eu reconheça que o sistema é precário, precisa de investimentos, e vai ser um dever dos empresários se acostumarem com uma pessoa que não é dócil, eu sou muito dócil, com todo mundo que trabalha aqui, eu entro aqui e falo com todo mundo, agora eu não sou dócil com empresários, com concessionários, eles têm que ser cobrados duramente, então, talvez a docilidade de algumas pessoas, que já dirigiram o SMTU, algumas pessoas que, no fundo, saem para almoçar, para jantar com eles, eu não almoço nem janto com eles, eu converso com eles na prefeitura, quando eles querem, uma vez fui ao Cinetran com a imprensa, para mostrar os avanços do centro de controle de operações, e eu fico muito tranquilo, porque eles de mim esperam dureza e exigência, e eu vou com muita dureza e com muita exigência, cobrar a renovação da frota, logo após este momento que nós estamos vivendo. Por enquanto, eu devo dizer o seguinte, com pressão de tudo que é lado, com pressão de fora, para dentro, de dentro, para fora, eu disse que não reajustava a tarifa, e diziam, ah, vai reajustar, não reajustei a tarifa, e a tarifa não será reajustada, em homenagem, sobretudo, aos desempregados, a mulher que está doente, que vai, que quer ir ao SECOM, que não está funcionando o SECOM, o doente que, é, faz hemodiálise, que está morrendo, por falta de atenção, nos hospitais do Estado, mas eu não posso faltar com eles, no transporte, então a tarifa é ao alcance deles, desde 2014, que ela está em R$ 3,00, e é mantida assim. Vamos falar sobre educação, recentes pesquisas disseram que, segundo o IBGE, a nossa educação, ela tem uma grande dificuldade, em desenvolver a criança, aquele ser pequeno, de 5 a 9 anos, como é que vai ser o seu trabalho, para poder transformar a nossa educação primária, a nossa educação fundamental, numa educação de excelência? Olha, ela já é hoje uma educação de excelência, nós vemos em 2013, a 23ª posição, nas capitais, no ensino fundamental e básico, hoje nós temos o 11º lugar, e mais, a revista Veja, a revista Exame, disseram que nós fomos a vedete, fomos a principal atração deste DEB, índice de desenvolvimento, no ensino básico, porque nós fomos a que deu um salto maior, não só o governo, na nossa frente, por exemplo, Fortaleza, que há vários governos, vem fazendo uma revolução na educação, nós fizemos neste governo, e a revista Exame concordou com isso, a revista Veja exaltou isso, e o Ministério da Educação reconheceu que nós fizemos um belo trabalho também, vamos melhorar mais, agora, queremos criar, inclusive, em cada zona da cidade, escolas prontas para crianças especiais, e o aprendizado, a gente está fazendo a base do reforço, atendemos 100 mil pessoas nesses quase 4 anos, vamos atender 100 mil pessoas, ano, para fazermos uma rápida reciclagem, em todos os nossos alunos, com aula particular, que antigamente, antes do nosso governo, era uma aula muito assim, do que tem mais dinheiro, do rico, do remediado, eu quero aula particular, para o aluno da rede básica, reforço escolar, para que ele possa trabalhar dentro do nosso conceito, que não é tanto o dinheirão que nós não temos, para gastar em escola de tempo integral, e sim trabalhar um outro conceito, que é mais contemporâneo, escola, educação integral, não escola em tempo integral, mas educação integral, que significa, pai, mestre, pais, mestres, alunos, todos numa, com assessoria, por exemplo, do Instituto Ayrton Senna, tudo junto, para nós fazermos, que fizemos já, um grande salto no IDEB, e mais, não posso esquecer, valorização de professor, falar que gosta de professor, que é professor, acontece no governo do estado, e não paga professor direito, atraso salário, é muito ruim, eu não atraso salário, pago servidores todos em dia, dei ganho real a 28 mil servidores, ao longo desses quatro anos, e os meus professores, estão entre os que mais recebem, melhor recebem no Brasil, eles estão muito satisfeitos, e motivados, foram 40% de reajuste, contra uma inflação, de 31%, ganho real, para os professores, trabalhando bem, com o meu pessoal, eu tenho certeza absoluta, de que eles vão devolver, para o povo, sob a forma de muito respeito, às crianças, e as crianças, sabem disso, e eu sei disso, e aqui vai o meu agradecimento, aos pais, aos mestres, aos professores, portanto, a minha secretária, a equipe dela, uma equipe enorme, e no coração, na luta, e no amor, pelas nossas crianças. Água e esgoto, como é que o senhor vai trabalhar, a questão principalmente, do tratamento de esgoto, em algumas áreas, a questão de beneficiar, aí, aquelas famílias, que tem pouca gente aí, para poder, tem pouca renda, para poder pagar a água, como é que o senhor vai beneficiá-las? Olha, eu vou lhe dizer, quando eu cheguei à Prefeitura, havia um, essa empresa, o Manaus Ambiental, ela tinha um contrato, muito flácido, com o governo anterior, 2045, teria que ter esgotamento sanitário, esgoto, não drenagem, esgotamento sanitário, para, para 80% da população, eu puxei, para 2030, agora, o mais engraçado, é que, eles reconheceram, que podem fazer até 2030, e eu fazer até 2045, e o engraçado, é que o grosso do investimento, seria feito, depois, lá perto de 2045, quando eu não vou mais estar aqui, eu quero estar aqui, nem que seja andando, babando no pé, mas eu quero estar aqui, puxei para 2030, e disse, olha, 80% de esgotamento, em Manaus, até 2030, com investimentos maiores, no início, tem que investir mais agora, eles obtiveram um teste, no BNDES, estão trabalhando nesse sentido, água, coloquei água, para 562 mil pessoas, nas ruas norte e leste, agora, veja o que é Manaus, Manaus cresceu em habitantes, 340 mil, nesse mesmo período, meu de governo, eu coloquei água, para 562 mil, zona norte e zona leste, e ao mesmo tempo, eu, olha só, tenho agora, que cuidar, e faço isso com muito prazer, com muito amor, de 340 mil pessoas novas, entre nascidos, e pessoas que vieram para cá, que fazem a nossa população, ser, talvez a que mais cresce, quando se trata de capital. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente está encerrando, esses 20 minutinhos aí, com o candidato à reeleição, se eu quero falar mais ou menos, eu tenho 30 segundos ainda ali para falar. É só agradecer, além do minuto, o senhor vai ter depois. ainda tem um minuto, que bom, um tempão, obrigado. Mas então, eu tenho que dizer o seguinte, nós fazemos um trabalho, com muito ajuste, muita sintonia fina, entre o que podemos gastar, e aí a gente prioriza, sempre pelo melhor, poupando no custeio para sobrar dinheiro para o investimento. É assim que age um administrador maduro. A gente não quer que o custeio coma o investimento, a gente quer que o custeio se reduza para o investimento ser maior e melhor. Encerrando os 20 minutos, do candidato à reeleição, Arthur Neto, você que está acompanhando o programa da Comunidade, nesse momento, a gente está encerrando esses 20 primeiros minutos, e agora, o candidato Arthur Neto vai ter um minuto para expor esse final aí, e fazer suas considerações finais para o eleitor, para quem está em casa, acompanhando o programa da Comunidade. Eu vou pedir para o Cris colocar aí na tela o nosso cronômetro, nesse momento, e a gente vai, eu vou pedir para rodar o cronômetro, e o candidato pode falar um minuto para quem está em casa, candidato. Obrigado, Márcio, obrigado à rede, Ramon Neves, e eu falo para você que está me ouvindo, eleitor, eleitora, para você, eu falo com a sinceridade de quem, a vida inteira foi sincero, eu falo com a experiência acumulada em tanto tempo de vida pública, eu falo com a certeza de que temos que ser muito sólidos, muito firmes, para passarmos os anos de 2017 e 2018, que serão anos de crise, crise grave ainda, isso é sentido na vida de todos nós. Eu falo olhando para você, e digo que a minha alma, o meu cérebro, o meu coração, pedem a você esta oportunidade, para depois da semeadura fazer a grande colheita, e para que o povo não embarque em aventuras, é preciso experiência sim, para levar um barco para o outro lado do lago, experiência eu tenho, é preciso honradez, honradez eu tenho, é preciso força eu tenho, cresça em Deus muita, demais, toda, e cresça em você, eleitor, que quer uma Manaus segura e melhor. Ok, muito obrigada, candidato, por mais esse dia que nós estivemos aqui, conversando sobre política, conversando sobre você que está aí do outro lado, dando informações para você poder fazer a sua escolha no último domingo do mês de outubro. Dia 25 vai ter debate aqui na TV em Tempo. Opa, que bom, que bom. Tudo certo com o senhor? Tudo certo, muito bem. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vai agora para o intervalo, muito obrigada, candidato que esteve aqui conosco conversando, e você que está aí do outro lado, a gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí não, viu? Tchau. 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 Tchau.